Eu avisei, eu avisei, eu avisei, você não quis me escutar Eu avisei, eu avisei, agora nós vamos ter que tirar Eu avisei, eu avisei, eu avisei, você não quis me escutar Eu avisei, eu avisei, agora nós vamos ter que tirar Eu avisei que o buraco era pequeno, eu avisei, você não quis me escutar Agora ficou entalado, agora nós vamos ter que tirar Eu avisei, eu avisei, eu avisei, você não quis me escutar Eu avisei, eu avisei, agora nós vamos ter que tirar Eu avisei que o laranja era banana, eu avisei, você não quis me escutar Agora descasca e chupa, agora nós vamos ter que tirar Eu avisei, eu avisei, eu avisei, você não quis me escutar Eu avisei, eu avisei, agora nós vamos ter que tirar Eu avisei, eu avisei, eu avisei, você não quis me escutar Eu avisei, eu avisei, eu avisei, você não quis me escutar Eu avisei, eu avisei, agora nós vamos ter que tirar Eu avisei, eu avisei